O que é que eu sou? Pode ensinar a roupa também? A beleza também tá lá, né? Não, mas ninguém enxerga assim não. É fácil não. É, enxerga assim não. É, enxerga. É, não tá no objeto, dá no olhar, né? É, né? Quem não enxerga... É porque a gente não pode ensinar. Juro. Eu já tava brincando exatamente por isso. Eu descobri que tinha mais uma pessoa aqui que não gosta de tudo. Mas, para a verdade, o problema é dele, né, meu não? É aquele que não gosta de nosso tiro nada. Quando você tá diminuindo, tem problema. Ok. Então, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 11 do nosso estatuto, as reuniões ordinárias instalar-se-ão em primeira convocação com a presença mínima de dois terços dos integrantes da Assembleia Geral e em segunda convocação, 30 minutos após, com qualquer número de presentes. Assim, está instalada, então, a nossa Assembleia Ordinária Anual. E vamos apresentar para todos os senhores das boas-vindas a quem está aqui presente, justificar algumas ausências que nós queremos registrar. Nós temos a conselheira deliberativa, né, Elisabeth Serqueira, que está em Brasília, com a mãe. E a conselheira Collin, que está nos Estados Unidos. Juliana, que é associada, está na Alemanha. A professora Nânia Albuqueque, ela estava internada até agora à tarde, saiu às 16 horas, não pode vir. O conselheiro fiscal, Cid Eribson, se queixou do meio ciático e realmente não pode sequer andar. E eu, apesar de estar com o meu ciático também no problema, eu estou com um dobro ex. Eu não orientei ele antes, aí ele não pode vir. Mas ele esteve ontem no Instituto Conselheiros e acompanhou, ele fez a fiscalização dos documentos, a fiscalização votável, aquilo que é a tarefa do Conselho Fiscal. Bem, eu vou fazer a aventura da ata anterior, vou tentar ser breve, rapidinha, porque ela está disponibilizada no nosso site, não é isso? Muito bem. Então, vamos ver aqui. Ao 13º dia do mês de março do ano de 2018, reuniram-se na atenda do Teatro Popular de Léus, TPI da Minassoa Jovem, sem número 100, no município de Léus, Tata Bahia, com primeira chamada às 17 horas, segunda chamada às 17h30, respeitado o quórum com o fúlculo do Estatuto e com o propósito de realizarem a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2018 do Instituto Conselheiros. A Assembleia é presidida pela senhora Maria do Socorro Verde de Mendoza, que convidou a mim, Marilice Hena Santos Calarco, diretora da Administrativa Financeira, para secretarial, estavam presentes os associados, Edson Grandes, Fadi Sucessão, Luísa Reis Teixeira, Bacayne Coelho, que é Tivo Martinhato, Valquereine Santos Peixoto, Nája Vestina Sena Bovi, Cid Edson Lima Pobas, Eulina Mendes Lavinia, além dos convidados da Tessa Sinira Campos e João Campos. Para tratar da seguinte pauta, 1. Prestação de conto do exercício 2017, atividades do Instituto Conselheiros 2017, planejamento das atividades de 2018, eleição de novos membros para o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do Instituto Conselheiros, para o triênio 2018-2021. A presidente deu boas-vindas agradecendo a presença de Bacayne, Leuada, de Associação Geral de 2016, e em seguida o conselheiro Cid Edson Lima Pobas, que é o parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício financeiro do ano 2017, afirmando estar contábilmente dentro das normas onde os recursos foram aplicados dentro das atividades às quais foram destinadas na sua integridade. e o que foi recomendado no parecer referente ao exercício 2016, na Associação Geral de 2017, foi cumprido, tendo sim os recursos aplicados devidamente. O relatório foi aprovado por unanimidade. A diretora-presidente salientou que esse ritmo tem que ser respeitado por toda a instituição e, principalmente, o Instituto Conselheiros, por ser possível e ter como eixo de atuação o monitoramento social, o que pauta as ações do Instituto Conselheiros, com relação ao Legislativo e o Executivo. Lembrando que o plano de conta do Instituto Conselheiros é divulgado no site mensalmente e que o Centro de Transparência foi recebido pelo quarto ano consecutivo. A conselheira fiscal Eulina Lapid me sugeriu que, por meio do eixo de educação para a cidadania, o Instituto Conselheiros é clarecedente à população os caminhos a serem adotados para manifestar o seu descontentamento com ações irregulares tomadas por instituições públicas ou privadas. Como, por exemplo, como elaborar uma representação e a quem encaminhava. Sobre essa sugestão, o conselheiro Siriel, sobre uma porra, falou que a sociedade civil está acomodada, assim como tratos políticos, sempre passam a responsabilidade para alguém, pois não sabem que deve partir de cada uma iniciativa para monitorar e impactar na política pública. contribuindo também com o poder público constituído. A conselheira da Imperativa, Lávia Gomes, nos trouxe em pauta a necessidade de se autodeterminar a estar mais próximos, a fim de que aprecie o trabalho do Instituto destacando a importância da educação cidadã e que está satisfeita em ver como o Instituto faz suas apresentações em assembleias de forma sistematizada. A associada Luísa Teixeira afirmou que apesar de ainda estar no início do conhecimento dos trabalhos do Conselheiros, entende que o caminho para a transformação é a educação cidadã. Também entende que as demandas para o Instituto Conselheiros acontecem porque cidadãs e cidadãos se identificam com a atuação da instituição, ainda que os resultados não sejam imediatos. Em seguida, como o empreendedor João Campos identifica que o trabalho do Instituto Conselheiros traz para a sociedade excelente resultado, mas que pode vir a exercer um papel mais incisivo, abrangente, mais rico, como a fiscalização de verbas de emendas e ainda apontando formas de tirar melhor proveito de recursos, promovendo melhor desenvolvimento para a cidade de Leuves. Identifica também dificuldade no desenvolvimento de ações na área de empreendedorismo, afirmando que em outros lugares houve melhor aceitação, por exemplo, de um projeto seu que ficou paralisado ao se deparar com o poder público e convidou a todos os presentes a conhecerem o seu projeto que promove a inclusão social e a geração de renda. A diretora presidente Valeu do Socorro interveio informando que o trabalho desenvolvido pelo Instituto Conselheiros e seus projetos são restritos, pois não cabe dar recurso do governo. Logo após, a diretora presidente fez a apresentação do desembarco de 2017. Destacou o projeto de cidade-distrital do qual o Instituto Conselheiros foi exitosa durante o ano de 2017 com realização do curso de extensão para gestores na UES. É resultado do acordo de cooperação técnica assinado com essa instituição em 2016 e a capacitação realizada pela Clara Mélia e Zulei Tribular para que os municípios alimentem a base de dados dos indicadores realizados no Valteróroma numa parceria com a NUC e o SEBRAE. Este ano de 2018 o planejamento prevê que o foco deverá ser nos seis municípios